Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar para vocês sobre este joguinho aqui, ó, bacana, Board of War, tá? É de uma editora nova aqui no mercado brasileiro, que é o da Imagine Jogos, tá? Este jogo aqui, ele fez um caminho interessante até o Brasil aqui, porque ele não é um jogo de um designer brasileiro, tá? É do Gunter Brunkhardt, não sei, alguma coisa assim, tá? É, este aqui é um nórdico em inglês, né? Diferente do inglês nórdico, né? É, talvez seja, é, alguma coisa assim, tá? Então o que acontece? A galera aqui da Imagine Jogos pegou este jogo, que é um jogo simples, um jogo de um designer Acho que acredito pelo nome seja, alemão, tá? Tá? E eles repaginaram o jogo, ou seja, a mecânica é a mesma Mas a produção, as ilustrações, os design gráficos são originais da Imagine Tá? E aí você pode ver pelo próprio nome Board of War, né? Que faz referência lá ao jogo God of War Não precisava nem estar explicando isso, tá? É, tem um monte de referências bem bacanas aqui dentro do jogo Então vou explicar rapidinho pra vocês como é que é Tá? Então antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas, né? A Imagine Jogos, é, que tá chegando aqui no mercado nacional E já, poxa, já chegou com um trabalho aí muito bacana Tá? Então, ó, a gente tem aqui na caixinha, vem o manual do jogo Tá? Ele vem aqui, ele tem dois tipos de caixa Eu vou tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês Tá? Então, ó, ele vem aqui com um meeplezinho muito simpático de um bode Tá certo? Diga aí se você acha que parece ou não um bode Teve um amigo meu que falou que parece uma tromba de elefante Mas eu enxergo como se fosse um bode aqui, ó Aí embaixo aqui é a barbichinha dele, ó Tá? Então vamos lá, ó Então o jogo, ele tem dois tipos de carta O tipo principal de carta é esse daqui, ó Tá vendo? Tem o... Esse aqui é o verso da carta, tá vendo? Fiquei com a mão em cima E aí a parte da frente da carta tem várias referências muito bacanas Como aqui, ó Para o Harry Potter Pra Furiosa aí do Mad Max Temos aqui o... O Jack Sparrow Do Piratas no Caribe Temos aqui o nosso amigo Luke Tá? Não vou mostrar tudo O que é importante na carta É duas coisinhas O númerozinho dela Tá? Que é esse número aqui em cima E a quantidade de bodes que ela tem É... Vamos ver se eu consigo chegar perto Pra você mostrar, então, essa de 39 Tá vendo? Que tem um bodezinho embaixo Aqui é um Tá? E tem essa daqui de 25 Que tem três bodezinhos embaixo Então esses bodezinhos embaixo Eles podem variar De... É... Um até cinco Então aqui é o exemplo de uma carta Com cinco Tá? É... A gente também tem as cartas de ilha Que são essas cartas aqui, ó Que elas vão ter sempre dois lados E cada lado vai ter um número Tá certo? Como que o jogo funciona? Ele é bem simples Tá? Você vai... Ele se passa em oito rodadas Ele joga de três a seis jogadores Então o que que vai acontecer? Todo mundo recebe oito cartas Uma pra cada rodada E aí, toda rodada Todo mundo vai escolher uma carta da sua mão E jogar a virada Tá? É... Aí todo mundo revela ao mesmo tempo Quem tiver o maior número Leva todas aquelas cartas E aí vai marcar uma pontuação Igual a quantidade de bodezinhos das cartas Então imagina que eu tô jogando de quatro jogadores E aí numa rodada É... Essas aqui foram as cartas jogadas Então a carta 44 Vai... Opa, essa Vai levar É... Aquela rodada E vai marcar No caso aí É... Um, dois, três, quatro Cinco pontos É... Pelos bodezinhos que estão abaixo aí Tá? E aí vai se passar em oito rodadas Só que tem um porém Nas quatro primeiras rodadas O jogador vai sacar uma cartinha de ilha Desse tipo aqui Tá? E vai colocar no meio Colocando o bodezinho do lado Que ele quer Colocar Então das oito... Das oito... É... 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 Nas quatro primeiras É... O jogador vai formar uma ilha A ilha vai ficar mais ou menos deste jeito aqui Tá vendo? Ó Você vai juntando E aí os números que forem ficando ali pelo meio Tá vendo? Ó Eles vão formando ali a ilha Acontece que essa ilha é a quantidade total de bodes Que máxima que um jogador pode ter no jogo Então depois das quatro primeiras rodadas Você já fica sabendo a quantidade máxima Então você vai jogando ali Vão pegando os pontos Tá? Ganha o jogador que no final tiver mais pontos Mas que não estourou o limite da ilha Então você nota que o jogador que escolhe Ele pode manipular bem, ó Tem lado aqui que cabe em oito Mas tem lado aqui que é um só Né? Então você... Às vezes o cara que tá fazendo muito ponto Pode ser que ele vai estourar aquela quantidade máxima E não vai conseguir Então você vai montando a sua estratégia ali Baseada nas cartas que você tem na mão Pra tentar levar algumas Mas também não levar demais Pra não estourar o total da ilha Bem divertidinho Um jogo leve Bem rápido Tá? E que pela arte Pelas referências aí Que a Imagine trouxe aí pro Brasil Tá? Tá... Muito legal Muito legal Aquele jogo assim que eu tenho levado sempre A gente tá esperando o pessoal chegar pra jogar Junta Todo mundo tá lá na luderia E a gente joga umas partidinhas rápidas de Board of War Muito divertido E com referências muito legais Mostrei algumas Mas não mostrei todas Pra você poder pegar e Adquirir a sua cópia E ter uma aí Certo pessoal? Então é isso Board of War Até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti